Após denúncias pelo telefone 190, equipes da Polícia Militar encontraram um carro abandonado em um terreno baldio no final da rua Olindo Periolo, no bairro Pacaembu, em Cascavel, no início da manhã de hoje. Segundo informações repassadas pelos policiais, o Voyage foi furtado por volta das 13h30 da madrugada na rua Castro Alves. O carro estava sem as rodas e sem o banco traseiro. O restante do carro estava intacto. Nem mesmo o pneu estepe foi levado. O veículo foi levado para o pátio da 15ª SDP. Luiz Carlos Wessler para a CGN. A informação em tempo real.